Música Senhores, vamos manter o decoro. Está parecendo aqui um baile funk, isso aqui. Aproveitando que o presidente Tonçonaro, graças a Deus, não está presente, gostaria de encaminhar a vossas senhorias a discussão contra a posse e o porte de armas. Senhores e senhoras, vem aí o presidente da república Jair Messias Tonçonaro. Aqui já, meu irmão. Jair, fala no fundo, tá aí. Jair, fala no fundo, tá aí. Jair, fala no fundo, tá no fundo, tá no fundo, tá no fundo. Você está falando de quem, amigo? Totalmente com o senhor, a favor do porte e o posse de armas. Jair, isso aí, amigo. Tá certo? Não, 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 não. Olha só. Ei, pessoal, Jair, falando, eu acho que tem que armar o cidadão realmente antes que armem contra o cidadão, tá ok? É isso aí. Esse é meu patrão. Homem macho, honrado, homem desse zangado, é capaz de se agarrar com a Dilma. Olha lá daí, o mini craque do Mr. Bean. Já sabe. Olha só, a gente tem que se armar. É impossível que você saia pra comprar na padaria um leite condensado e seja assaltado. Não pode, você entende? Pela ordem, senhor presidente. Senhoras e senhores, eu, como deputada de oposição, quero manifestar aqui o meu repúdio a essa questão de armar o cidadão brasileiro. O que é isso, gente? Nós não precisamos de armas, precisamos de escola, gente. Olha só, a senhora fala isso pro brasileiro não andar armado, pro brasileiro se proteger, sabe por quê? Porque a senhora é um canhão. E outra coisa, olha só, a gente vai priorizar essa questão das escolas. construído escola-se, mas escola de tiro ao alvo. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Tá com a palavra o deputado Chico Niso. Eu tenho que concordar agora com a deputada Creise. Os senhores devem saber que eu sou filho de professor e acho que armas realmente não vão resolver nada. O brasileiro não sabe nem silenciar aquelas mensagens chatas que deixam em grupos de família do WhatsApp. Vai aprender a manusear a arma? Eu voto contra. Ele está cedo, ele está cedo. Olha só, eu quero saber aí pacificamente quem está comigo nessa questão do porte de arma. Levanta a mão aí, por favor. Papai, eu estou contigo aqui, você sabe. Eu estou contigo e não abro. Ainda lembro do primeiro 38 que o senhor me deu quando eu tinha 3 anos de idade. É de criança que se aprende. Obrigado, pai. Muito obrigado. Mito. Obrigado. Eu lembro que eu dei um 38 pra ele e aí eu levei ele pro Quintal pra matar os povos. É verdade. Ele matava os povos que eu tinha na cabeça e era muito divertido. Tá valendo aí. Aí, aos 16 anos eu dei uma metralhadora pra ele, pô. Obrigado, obrigado, pai. Mito, eu ando armado até os dentes. Eu só não ando mais porque eu só tenho terra e dente na boca. Olha só, deputado Bolachinha, mais também conhecido como Cajuruzinho. Eu quero dizer pra você o seguinte, respeito o seu apoio, a minha questão, mas o senhor é pequeno demais, porra. É miúdo, entendeu? É o tamanho de uma criança de meio metro. Se você anda com 45 dentro das calças, vai encostar o cano no joelho, porra. Que Stuff. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Pela, 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 pela. Pela, 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 pela. Eu não voto do deputado desse. Ele precisa de um, pri, 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 psiquiatra. Já que o tema aqui é armamento... e uma ala daqui da casa é contra o armamento e outra ala é a favor eu proponho que a sugestão mais eficaz seria um duelo, presidente fazer um duelo aqui? fazer um duelo com o deputado? você está falando isso? não, não concorda não, galera senhor presidente, seria um duelo como era feito nos tempos do faroeste, por que não? deixa eu ver você cedir, esse maluco está propondo dentro da casa do parlamento o duelo entre deputados, é isso? essa questão aí, porra isso é sensacional isso é maravilhoso isso prova que você não tem salvo rostinho bonito não o que você pensa também, isso é maravilhoso papai é que ainda tem mais um problema outro probleminha? outro probleminha? qual é? na verdade, papai os ativistas odeiam o senhor é eles ainda ficam soltando fake news por aí dizendo que o senhor vai vender a Amazônia pro Trump como é que eu vou vender a Amazônia? como é que eu vou vender a Amazônia? eu nunca eu não sei nem quanto é que custa a Amazônia, porra como eu estava dizendo até antes sou um vereador não quero me meter no governo do senhor mas eu e meus irmãos tomamos uma liberdade de contratar uma coach pra te ajudar nessa questão do meio ambiente ela que é essa coach que entende negócio de mata atlântica negócio de bicho olha só de fauna de flora olha só eu não me dou bem com esse tipo de gente na campanha eu fui atacado por esse pessoal aí tá ok? eu fui achincalhado não dá liga comigo esse pessoal de meio ambiente eu tô avisando, porra papai mas é o seguinte na verdade ela vai ensinar o senhor como lidar com esses naturebas aí e voltar a fazer crescer a sua popularidade quem é? quem é que vocês contrataram? pelo amor de Deus fala fala, fala é tu que fala, Dudu fala, porra tá com medo? não é... a Marina Silva, papai você tá louco? você tá louco? aí vocês querem que eu abandone o governo que eu vá pra casa que eu volte pra barra o que vocês querem? vocês querem que eu vá pra juiz de fora? é isso? não leva alta picada de faca? pelo amor de Deus eu não quero Marina Silva essa mulher acabou comigo durante a campanha foi a mulher que mais bateu em mim desentregando a minha vida pessoal e particular política, porra eu achei uma ótima escolha uma mulher inteligente uma mulher empoderada tem que ser assim olha só eu quero me acalmar eu não quero perder a linha agora você dando a sua opinião aí pelo amor de Deus eu acho que você tá jogando muito libra pra cima mexendo muito o braço tá batendo os dedos na cabeça tá mexendo com o seu cérebro pelo amor de Deus para com isso nossa, Tonçonário eu vou falar uma coisa hoje você acordou de ovo virado eu não vou ficar aqui eu não quero discutir com você eu não discuto com você eu não discuto com quem tá certo tá certo? então eu vou dar uma corrida lá no lago Paranuá pra dar uma respirada tchau é, não leva ela até a porta volta e depois volta aí que eu quero falar um negócio contigo ô pai, calma a questão é a seguinte não tem aquele filme do ET Hélio, vai com ela pronto, vai com ela vai com ela que agora eu fiquei eu fiquei preocupado vai com ela Hélio, volta aqui fica lá no canto mesmo porra que sim, conte o que que é não tem aquele filme do ET do Steven Spielberg você já reparou que a Marina parece com o ET? sim então, o ET veio o que? missão de paz na terra a Marina tá vindo em missão de paz aqui também, pai eu espero que sim meus filhos eu vou passar esse repelente de citronela boa, papai e manda ela vir aí passa a minha aí, chegou já tá aí? já tá aí dá um pouquinho aqui, pai bota aí, bota aí vocês também aí, pelo amor de Deus aí, ó tudo bem com o senhor? muito obrigado opa, Marina seja bem-vinda fique à vontade a casa é sua, tá bom? a casa é sua a casa é sua esse aqui é o Carlos a casa é sua não porque eu fui eleito presidente eu fui eleito presidente eu, né? a casa de quem é? é do seu pai é minha ô Marina toma o que? toma aí uma zinebra toma uma cachaça toma um chá de miap fica à vontade aí, pô muito obrigada eu tenho por costume trazer a minha própria bebida da Amazônia aqui dentro eu tenho 12 ervas que são compostas da biodiversidade da natureza onde eu tenho força e disposição para trabalhar aqui dentro tem ava-citreira ava-mate tem camomila e tem brotos do sol também que são retirados do sumo da terra para dar um tesão para dar um tesão à vida é, tá se vendo olha só Marina você veio aqui porque os meus meninos que não se metem no governo nunca, jamais me deram uma dica aí de trazer uma coach para falar um pouco para mim sobre meio ambiente já que tem aí uma porrada de ambientalista que estão invocados e contra mim é isso aí olha presidente eu fiquei muito surpresa com o convite tenho que ser sincera não vou com a sua cara não vou com o seu governo como afirmei durante a campanha passada posicionei-me de forma rígida para que as pessoas da rede que me seguem sabessem soubessem da minha posição a mata está sendo devorada se o senhor não sabe eu converso com os bichos desde 5 anos de idade o senhor já assistiu aquele filme Doutor do Little com o Edmorph aquele filme foi inspirado em mim eu converso com os macacos sejam eles chimpanzés sejam eles macaco-aranha ou bugis ou mesmo o mico-leão-dourado ontem mesmo antes de sair da floresta e vir para cá eu tive um encontro com o sindicato dos macacos-bugis e o seu representante o Zeca falou para mim claramente eu disse Zeca nós vamos resolver esse problema sabe o que ele queria dizer? queria dar uma queria praticar o sexo porque o macaco macaco é um bicho tarado macaco em festa de aniversário ele passa o tempo todinho com o pepeco dele duro é impressionante a capacidade do macaco de ter essa disposição os jacarés hoje reclamam também porque nem nada ou mais de costa porque nem piranha tem nos rios agora que estão fazendo couro sapato bolsa de couro de jacaré então isso não pode continuar ok eu já entendi teu recado Marina eu vou falar com o sindicato dos cantores sertanejos vou ligar para o Eduardo Costa que é meu parceiro para poder parar com esse uso indevido de pulseira de bota e de cinto de jacareta ok eu só quero é resolver essa parada aí do ambientalista que não gosta de mim porra isso aí papai mas eu tive uma ideia aqui no twitter e se o senhor fizesse igual em Orlando porra faz um parque temático é seria incrível papai tipo um jurassic park 2 até já acharam um dinossauro aqui no Brasil lá no Maranhão senhor Tonçonaro a opinião de seus filhos é rude é grosseira respeitem a Amazônia o pulmão da vida está na Amazônia os índios tapararul moram lá há anos primeiro do que os brancos sabe é uma biodiversidade gigantesca de milhões e milhões de espécies só dois milhões de seres vivos nadam ali dentro seres raros seres ainda a ser estudados que eu conheço como o taparacu o indahuá o teculehu o lagarto turiba tudo isso são espécies que precisam ser preservadas com a palavra aí leu o lobo falou Zacarias é eu queria dizer prazer estar aí Mito com os meninos aí é isso aí estamos juntos molecada os moleques estão arrebentando Carluxo depois de uma selfie com o seu puder é isso aí bem primeiramente eu queria dizer que eu sou a favor da reforma particularmente porque eu tenho muito dinheiro pra receber de direitos autorais dos meus filmes cultes que eu produzi e vários cachês de novelas que eu fiz e não recebi e também por dinheiro indevidamente gasto com as minhas ex-mulheres nas pensões dos meus filhos maravilhosos tem que receber tem que receber tem que receber olha só quero dizer para os senhores que estou muito satisfeito pelo suporte que tenho recebido na minha bancada e também de alguns da oposição que já começaram a reconhecer que o país tem que mudar senhor presidente vamos discutir agora a segunda pauta do dia o desemprego deputada tá já indo por favor no que tange o meu currículo de advogado e mestre em direito eu gostaria de saber o que nós vamos fazer com a mão de obra parada poxa excelência presidente respondendo a nobre colega maluca essa doida varrida gostaria de falar quem tiver com a mão parada vai fazer tricô ou vai bater palma para o maluco ou jogar peteca que é isso? no lugar de jogar peteca aqui vai jogar lá fora cala a boca palhaço cala a boca palhaço com a palavra a deputada Solange eu fui eleito a senhora tem o tempo que quiser para se expressar para falar e colocar aqui o seu texto a sua opinião para todos os brasileiros com a palavra deputada Solange eu fui eleita pra 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 acabou o seu tempo muito obrigado deputada Solange é você em frente o deputado palhaço eu gostaria de falar com o senhor Paulo Guedes se o senhor não andar logo com essa providância os velhinhos vão morrer é verdade para você então uma notícia muito importante nobre deputado a partir de janeiro próximo o governo Ton Sonaro vai aperfeiçoar esse sistema de carteira de trabalho implantando um chip na mão de cada trabalhador ele vai detectar se esse trabalhador estará em seu escritório ou no boteco da esquina agarrado ali com o copo de choro pera isso é uma invasão de privacidade absurda isso é uma invasão pra político quando ele meter a mão do dinheiro do contribuinte vai também apitar lá a mão dele e vai ser preso o povo eu acho que o que acontece a gente tem que dar exemplo a partir de agora anota aí anota aí também por favor lobisomem nós vamos instituir deputado Chico Niso deputado Solange deputado Atajaira nós vamos instituir aqui dentro deputado Kim que o político que vier ao congresso vai trabalhar de segunda a domingo tá ok? de segunda a domingo só vocês a gente não soldado no quartel quer se visto capitão a gente conhece nós que somos militares conhecemos bem esse ditado que soldado no quartel tá querendo serviço mas aqui em Brasília aqui no congresso você sabe que deputado tá querendo é moleza acho melhor você voltar pra trás tá pra trás isso aí porque do jeito que tá eu acho que a gente não passa essa reforma nem na rampa do alvorada olha só eu ouço a voz da experiência experiência é posto e ele sempre foi um consultor uma pessoa que me orientou me deu o norte portanto eu revogo essa medida vocês voltam a trabalhar aqui no congresso só segunda terça quarta no horário que vocês quiserem na quinta-feira já pode se mandar pro estado de vocês tá bom? façam o que vocês quiserem e está encerrada acesseu é isso aí papai boa muito bem é isso aí Obrigado.